Olá Geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazemos o segundo aspirador portátil da Prozis. Vamos a isto? Então, hoje trazemos o aspirador portátil da Prozis, o VAC Lite. Basicamente, nós já tivemos aqui o VAC normal, não é? O mais caro. Este, recordamos que custa então 115€ e depois tem sempre os cupões da Prozis, o nosso cupão, etc. Já sabem, se quiserem ajudar aqui o canal com algum dinheirinho, podem fazer compras na Prozis com o nosso cupão, que nós ganhamos então uma parte dessa compra, nada de especial, mas ajuda aqui o canal, obviamente. Portanto, este 115€ e este 79,99€ e hoje vamos dar-vos a conhecer este VAC Lite e vamos também dar a conhecer a comparação direta entre os dois. Então, a pedido de várias famílias, sim, porque realmente tivemos pedidos para este vídeo. Como já sabem, nós vamos linkar aqui em cima então a análise ao aspirador VAC, que é aquele preto com a parte vermelha e hoje trazemos então este. A primeira diferença é o design, obviamente, não é? Este, apesar de ser também de plástico, é mais plástico, estão a perceber? Nota-se realmente que tem um acabamento mais barato, digamos assim. Mas o design muda completamente. A forma como nós seguramos, por exemplo, muda tudo, estão a ver? Sinceramente, para arrumar, por exemplo, eu prefiro o outro, mas já lá vamos. Este aqui também tem outra diferença, que é a bateria. A bateria não sai, portanto, para vocês colocarem a carregar, tem de ser o aspirador todo. A nível de filtro, é tudo igual ao anterior. Aliás, nós no anterior mostramos como é que retiramos o filtro e o limpamos. E este é exatamente igual, aliás. Tem, estão a ver, tem a tampinha idêntica, tem aqui esta parte, esta boca aqui é idêntica, sai também igual, portanto, eu não vou abrir porque está sujo para o B-roll, portanto, vamos deixar assim. Uma das coisas, então, que eu notei mais foi mesmo a forma de segurar. O outro, nós abrimos aquela alça, digamos assim, e eu ando com aquilo pela casa e tudo. Este só dá para segurar assim, o que a meu ver até poderá dar mais jeito a algumas pessoas que têm tendência. É que o outro é, estão a ver, o Type-C, é aquilo lá para segurar de uma maneira qualquer e este só dá assim, portanto, a boca vai sempre fazer assim, estão a ver? E não tem aquela coisa de, será que está bem? Eu com o outro aspiro muitas vezes ao contrário. Tenho a boca ao contrário e é assim que eu seguro e é assim que eu aspiro. Portanto, pode ser uma coisa muito simples, mas realmente altera aqui a utilização. Relativamente a bateria, eu achava que tinha ligeiramente menos bateria, mas se calhar também foi pela minha utilização que foi mais seguida, por exemplo. Eu o outro já uso muito esporádico, no sentido em que há umas migalhas e eu vou e aspiro. Este, como eu estive a testá-lo pela primeira vez, fiz o mesmo que fiz com o outro da primeira vez e, portanto, se calhar é daí que eu tenho a sensação que este durou menos. Mas tem 2200 mAh de bateria, tal como o outro, portanto, a marca indica entre 10 a 15 minutos de utilização e, efetivamente, é isso que eu tenho, quer com este, quer com o outro. Relativamente a potência, aqui a nível de sucção, o outro sim tem 5.2 e este tem 4.2 e, a nível de watch, o outro tem 100 e este tem 80. Agora, isto na prática, Andréia, nota-se ou não? Não, pessoal. Eu não notei diferença absolutamente nenhuma. Tudo o que eu aspiro com o outro, aspiro com este. Sinceramente, não tive qualquer tipo de problema de lembrar que isto é para migalhas, aquelas que eu até aspirei. Ontem decidimos largar assim um bocado de madeira ao pé da lareira e fui lá e aspirei com isto. Portanto, tudo o que eu preciso, eu consigo aspirar com este, apesar do poder de sucção supostamente ser menor, mas eu não notei. Bem, então, a nível de comparativo entre um e outro, sendo que este custa R$ 79,99, sem qualquer desconto, e o outro R$ 114,99, à data de gravação deste vídeo, qual é que nós aconselhamos? Pessoal, se não vos faz diferença o tipo de acabamento, a nível de bateria, não se tirar a bateria, etc. Então, este, sem dúvida, é uma excelente opção para vocês, porque é muito mais barato. Agora, por exemplo, a mim, já dado o sítio onde eu coloco a carregar, etc., não me dá jeito, por exemplo, de ter o aspirador todo. O outro, tiramos a bateria e eu consigo meter a bateria a carregar num cantinho e está tudo ok. Portanto, aqui é o que muda a nível de experiência de utilização. Mas eu gosto mesmo muito deste, acho mesmo que este vale mais o dinheiro do que o outro. Agora, o outro tem, obviamente, um design mais prímio, uns acabamentos mais prímios e isso é que vocês têm, então, de colocar na balança. Vamos, então, finalizar com os pontos positivos e negativos e vamos, então, começar pelos pontos negativos, que, no caso, eu só encontrei um, muito sinceramente. Poderia falar de que o design não me agrada tanto, mas isso não é um ponto negativo, não é? Porque vocês podem adorar este e eu posso não gostar. Portanto, isso não tem nada a ver. Ele não é feio, simplesmente eu prefiro o outro. Portanto, ponto negativo, o único é, realmente, a bateria não sai. E, no início, eu até achava que saía, porque ele tem aqui um rebordezinho que eu, assim, ah, isto vai sair... Não, não sai. Não sai. Portanto, ponto negativo, temos de compará-lo, então, neste aspecto e, portanto, é isto. A nível de pontos positivos, malta, o poder de sucção. Realmente, estes aspiradores foram uma surpresa, quer este, quer o outro, porque eu achava que eles iam ter um poder de sucção muito mais baixo do que aquilo que, efetivamente, têm. Isto porque eu estava muito habituada àqueles aspiradores pequeninos que, literalmente, não aspiram um grão de arroz, só aspiram pó. E este, realmente, eu consigo aspirar tudo. Eu, literalmente, às vezes, até nem vou buscar o aspirador grande e ando lá no chão, tipo, com este, estão a ver? Portanto, estes, sinceramente, mudaram mesmo os nossos dias. E, pronto, pessoal, temos aqui mais uma review, mais um comparativo. Vocês gostam muito destes vídeos de comparação? Coloquem aí, em baixo, nos comentários, que produtos da Prozizé gostavam de ver aqui no canal. Eles têm algumas coisas novas. Digam, então, aí em baixo o que gostavam de ver. E, destes dois aspiradores, qual é que vocês escolheriam? Digam aí, em baixo, também, nos comentários. Subscrevam o canal. Se o botão estiver vermelho, significa que vocês ainda não fazem parte da nossa família geek. E, já agora, coloquem um like ou um dislike, o que vocês quiserem, malta, metam o que vocês quiserem. Nós estamos aqui, é para vocês. Façam a vossa escolha. Passem também no nosso canal de Lifestyle, nas nossas redes sociais e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus